O Vaticano confirmou a primeira viagem internacional do Papa Francisco marcada para o ano que vem. Em janeiro de 2018, o Papa virá novamente à América Latina, mas não vai passar pela Argentina sua terra natal. A visita será ao Peru e ao Chile. A viagem de quase uma semana deve começar no dia 15 de janeiro. Francisco irá às cidades chilenas de Santiago, Temuco e Iquique. Depois segue para Lima, Puerto Maldonado e Trujillo, no Peru. Para o presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, a notícia da visita a Papal já é um marco na história do país. O arcebispo de Lima, Cardeal Juan Luis Cipriani, afirma que a decisão de Francisco demonstra o grande carinho com o país. O cardeal pediu que toda a população reze pelo Papa, que virá à América do Sul como peregrino de paz, justiça e unidade. No Chile, o primeiro-ministro Heraldo Muñoz também comentou a notícia. Estamos confiantes de que todos os chilenos estão entusiasmados com essa visita histórica. O Papa viajará longas horas para vir do lado de Cado Pacífico. Esta será a sexta viagem do Papa à América Latina. Os países visitados até agora são Equador, Bolívia, Paraguai, Cuba, México e Brasil. Em setembro, o Papa vai à Colômbia.